A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Glória a Jesus, a par do Senhor a todos os nossos irmãos que estão videologados conosco, no programa Superintendência da Juventude, mais um programa chegando até você, na tela do seu computador, do seu smartphone. E este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério e Restauração. Como Presidente do Ministério, Pastor Humberto Schmidt Vieira, Diretor de Comunicações e Relações Institucionais, Pastor Paulo Roberto dos Santos, Superintendente da Juventude, Pastor Adriano Lissidonio, e Líder de Jovem aqui da Sede Internacional Presbítero Bruno Beltrame. Nosso telefone para contato é o 3019-0006-519-8164-1249. Os irmãos que desejarem fazer seu pedido de oração, nós temos o chat ao vivo aqui no canal, né? Nós estamos ao vivo diretamente aqui da Sede Internacional. Rádio Restauração Online, você pode entrar ali no chat e deixar seu pedido de oração, que no final nós vamos estar fazendo uma oração por cada pedido de oração. E também deixe sua participação, nós temos um tema muito especial para falar aqui esta noite, muito importante, muito sério, com certeza vai nos ajudar a aumentar nossa fé, né? Vai ajudar em relação à nossa vida cristã. Então, você que chegou agora aí, já deixe seu like, compartilhe essa programação, nós estaremos aqui apresentando o programa. Irmão Cristian Crisosa, minha direita e à esquerda de vocês, irmão. Irmão Bernardo, pode se apresentar? Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. E à minha esquerda e à direita de vocês, o irmão Israel. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Então, enquanto nós chegamos, recém nós chegamos nessa programação, né? Nós temos um pouco de dialogado. Você tem essa oportunidade ali, se você está com o telefone na sua mão ou no computador, tem uma setinha indicando para o lado direito da sua tela. Você clica ali em compartilhar. Aparecem algumas ferramentas, inclusive a do WhatsApp, que eu creio, acredito que é uma das mais importantes para a divulgação. Então, você clica ali no WhatsApp, compartilhe na sua lista de transmissão e pode selecionar até cinco pessoas. Ou diretamente na lista de transmissão, envia o link para aquela pessoa que você deseja, que ouve, que está precisando de uma palavra de Deus. Nós temos uma palavra de Deus para transmitir para a tua vida. E enquanto você está compartilhando essa programação, clicando no gostei ali, que é bem facinho, nós vamos estar, então, ouvindo um louvor, uma adoração a Deus com a juventude aí. E enquanto isso, você vai compartilhando com seus contatos e deixando seu like. Amém? Logo mais nós voltaremos. Paz, Senhor Jesus, irmãos! Vamos nos colocar de pé para adorar ao Senhor, todos juntos. Glória a Jesus, o Senhor está neste lugar. Glória a Jesus, o Senhor está presente neste lugar. Glória a Jesus, o Senhor está presente neste lugar. Não há Deus maior Cante ao Senhor Não há Deus maior Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como nosso Deus O que Ele fez? Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo mudou Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu louvor Não há Deus maior Levante as suas mãos para adorar Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus tão grande Como nosso Deus Como nosso Deus Só a igreja adorando não há Deus Não há Deus maior Adoro o nome do Senhor Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o seu louvor Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor Adoro o Senhor Glória a Jesus Então ouvimos aí Um louvor abençoado por nossos irmãos A juventude Nós louvamos e adorando o nome Do Senhor Jesus Cristo Acredito que você já compartilhou Já vieram muitas pessoas aqui Já estão conectados conosco Logo mais do decorrer desta programação Estaremos lendo A sua participação E é muito importante que os irmãos deixem aí Compartilhem conosco Que nós vamos falar sobre Um assunto, um tema muito importante Mártires Até que ponto Alguém iria por uma mentira Então a gente vai tentar explanar aqui Esse assunto A respeito dos mártires Que a gente estava comentando aqui no início do programa Antes de entrarmos ao vivo Que é um pouco difícil de falar sobre isso É muito complexo, é muito profundo Falar sobre os mártires da igreja E também Quando a gente ouve falar sobre os mártires da igreja A gente não tem uma certa A gente não tem um certo domínio Um certo entendimento de como é exatamente De como sofreram A gente geralmente ouve mais assim por cima A respeito dos mártires da igreja E hoje nós vamos detalhar alguns acontecimentos Naquela época Que foi muito importante Foi crueldade naquela época Mas muito importante para a igreja atual A gente se inspira muito na fé dos nossos irmãos Foi uma grande peleja Foi uma grande dificuldade Mas como a Bíblia nos mostra Que as perseguições As tribulações do tempo presente Não se comparam Não onde comparar Com a glória que há de ser revelada Então eu tenho certeza Mão Raial e Mão Bernardo Que aqueles homens ali Aqueles cristãos Que se disponibilizaram Para ir até a morte Não negando Cristo Testemunha de Cristo Testemunha de Cristo Eles com certeza Vão ter um Grande galardão Com certeza Vão ser recebidos De uma forma Impressionante Que eu não sei descrever Mas Eu tenho certeza Que algo extraordinário Da parte de Deus Eles já receberam E serve como uma inspiração Para nós hoje Nos dias atuais Estamos vivendo o século XXI Certamente que nosso O nosso país O Brasil Graças a Deus Nós temos essa liberdade O Estado é laico Mas em muitos outros países Aí afora Quem acompanha A Heróis da Fé Alguns sites relacionados A Heróis da Fé Os irmãos vão conseguir entender Que existem muitas perseguições religiosas Inclusive mortes Tem um fogo Em muitas igrejas Inclusive Temos relatos Muitos atuais Para passar E aqueles que acompanham Sabem De todos esses acontecimentos Então Para que nós Damos início a este tema Mártires Até que ponto Alguém iria por uma mentira A gente vai tentar Ler um versículo bíblico A gente vai tentar explicar Através dos versículos bíblicos Algumas coisas Que Paulo Acredito que Alguns historiadores Também acreditam Que Paulo escreveu Mas se não Eu vou em Paulo O escritor Os hebreus Vai falar sobre algo Muito interessante Que nos deixa impactados Deixa a gente Assim Ao mesmo tempo Vendo Que foi cruel Mas Gera-se um gozo Porque Jesus Ensinou sobre isso Que aquele que sofre Por amor Por amor Por amor O seu nome Então É digno A Bíblia nos mostra Que aquele que sofre Por amor No nome de Jesus Com certeza Vai receber da parte Dele Alguma coisa extraordinária Então Por isso que eu falei O irmão O irmão O irmão O irmão Benado Vai ler um versículo E o irmão Israel Vai ler outro O irmão Benado Pode iniciar E outros experimentaram Escárnios E açoites Até cadeias E prisões Foram apedrejados Cerrados Tentados Mortos A fio de espada Andaram vestidos De peles De ovelhas E de cabras Desamparados Aflitos E maltratados Homens Dos quais O mundo Não era digno Aleluia Errantes Pelos desertos E montes E pelas covas E cavernas Da terra E todos estes Tendo tido Testemunho Pela fé Não alcançaram A promessa Provendo Deus Alguma coisa melhor E nosso respeito Para que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados Aleluia Glória a Jesus Então essa é uma mensagem Que nos deixa Bastante Impactado Essa mensagem Aqui Irmão Bernado Irmão Israel Do versículo 38 É que nos chama Bastante atenção Também Homens Dos quais O mundo Não era digno O ponto Que eles foram O nível Que eles foram E se a gente For ver Nas histórias A gente For acompanhar As histórias Acredito que Muitos irmãos Também já sabem Desses acontecimentos Que a partir Do ano 64 De Nero Em diante Nos três primeiros Séculos Da era Cristã Que começou O período Da era Cristã Nos três primeiros Séculos De Nero Até Constantino No ano 313 Que foi assinado O Edito Que deu uma liberdade Para os cristãos Que estavam em Roma Para eles cultuarem Porque até nesse período Aconteciam coisas absurdas Que na gente olha Assim Era uma crueldade Com os cristãos Naquele período Então Nesses primeiros Três séculos Aconteceu Essas barbáries E é claro A gente vai tentar Falar alguns pontos Que nos chamou A atenção Nesses Nesses acontecimentos E depois A gente vai continuar Falando Acontecimentos Depois disso Envolver Algumas coisas Relacionadas A Bíblia Envolver Coisas relacionadas Ao pentecostal Ao pentecostalismo No Brasil Também E abranger Um contexto Mais geral Então Irmão Israel Acredito Que tem alguma coisa A falar para os nossos ouvintes A respeito deste tema Glória a Deus Meus irmãos Este tema Os mártires Os mártires primitivos Meus irmãos Como O irmão Christian Havia falado No tempo de Nero Dos imperadores romanos Na época Do império romano E até depois Mesmo Era Era uma perseguição Realmente terrível Era algo Cruel Era algo Perverso Que eles faziam Nós temos Muitos exemplos Inclusive Tem até um livro Que eu gostaria De indicar Para todos os irmãos Lerem Que é muito interessante Ele dá Essa Descrição Que o nome dele É mártires Mesmo Escrito por John Fox Olha aí A Valquíria Bem eficiente Colocou ele Para nós No livro Vale a Deus E meus irmãos Neste livro Ele dá a descrição Descrição De muitos mártires Ele dá a descrição Do que aconteceu Com eles De datas Em que foram Escritos Documentos Das mortes Dele Deles As sentenças Em que eles Recebiam E eu gostaria De comentar Sobre algum Deles Um Deles Um Homem Policarpo Um Bispo Ele foi Morto Ele foi Levado Juntamente Com outro Grupo De cristãos Aos 86 Anos Ele foi levado Então para nós Termos uma noção Que eles não faziam Distinção De qual que era O sexo Da pessoa Qual que era A raça Qual que era A idade Eles não estavam Realmente nem aí Era uma perseguição Assim Sem Sem exceções A respeito Dos cristãos Sem qualquer Respeito Exatamente Imagina Então ele foi Levado Junto com um Grupo de cristãos Para o Coliseu Lá no Coliseu Então O Imperador Da época Falou o seguinte Olha Bispo Policarpo Se tu negar A Cristo Tu não salva Só a ti Mas também Aos cristãos Que estão junto Aqui contigo No Coliseu Imagina a proposta Imagina a proposta Que estava diante dele A vida dele E de mais um monte Exatamente Mas mesmo assim Ele se manteve fiel Então os cristãos Que foram levados Junto com eles Foram mortos E Novamente O Imperador Bom Os cristãos Que estavam junto contigo Já foram mortos Agora então É só pela tua vida Se tu negar Tu ainda pode te salvar Aleluia E mesmo assim Ele continuou firme Aleluia Então meus irmãos Eles fizeram o seguinte Amarraram ele Num Num Tronco Não pregaram ele Somente amarraram Ele E ele mesmo Falaram Falaram Que fez um arco Ao redor dele Não como consumindo Mas só como Cobrindo ele As chamas fizeram Aleluia As chamas ardendo E não consumiam O Policarpo Então Então O Imperador Enfurecido Com aquilo Porque o povo Do Coliseu Estava esperando Só mais um Só mais um Show Da época Já Só mais um cristão Sendo morto Um grande Cristão Sendo morto E não era o que Estava acontecendo O povo Lá do Coliseu Estava se maravilhando Como é que aquele homem Não está sendo carbonizado A glória a Deus A gente pode ver A insinidade da época Exatamente O que era o show deles Não Aquele é o maior Cristão que vai ser queimado Imagina Pra tu ver O que era a diversão Do povo Era algo A insinidade da época Era algo Muito perverso O que hoje a gente pode Tipo se imaginar Como o futebol Por exemplo Futebol Agrega milhares de pessoas Para assistirem ali É um chocador Um famoso Para assistir o seu time Então você por um time E naquela época A atração principal deles Era ver Imagina Os cristãos Sendo mortos E diante daquela situação Eles ficaram surpreendidos Imagina Sim E aí meus irmãos Então o imperador Observando aquilo Se enfureceu Então mandou Um soldado Um carrasco Atacar o policarpo Transpassar ele Com uma lança Para assim Então matá-lo Já que as chamas Não adiantaram Então o carrasco Atacou ele Com a lança E ao tirar a lança O sangue Que escorreu da lança Que escorreu também Da ferida De policarpo Apagou o fogo Meu Deus Que tremendo Aleluia Glória a Deus E meus irmãos Nós temos Milhares de outros Exemplos De homens e mulheres Que eram levados Que eram levados A coliseus Para serem mortos Pelas feras Que eram crucificados Que eram Chicoteados De diversas maneiras Com diversos Diversos instrumentos Por um bom tempo Por um bom tempo Por um bom tempo Às vezes a gente pensa Que era uma coisa Tipo meia hora Mais rápido Ele ficou ali Sendo torturado Mas era Às vezes dias Sendo torturado Ele seguia na mente Até ele negar Exatamente Só quando descansavam Para daí Matarem ele Irmãos Bernardo Antes que a gente continue Esses assuntos Falando alguns exemplos Inclusive Esse exemplo aqui É impactante Porque imagina Este Este servo de Deus Estava diante De uma multidão De pessoas Prontas a ser queimadas Vivas E aconteceu esse milagre Um grande milagre Surpreendeu muitas pessoas Naquela época Aleluia E Mostra A fé dele A defesa da fé E Olha a responsabilidade Que estava Sobre a vida Desse homem De Policarpo Imagina A responsabilidade Que estava Sobre a vida dele Ele tinha opção Dizia Ah, então Vai, então Negar Imagina se ele Tivesse olhado Para a vontade Dele própria Em si Ele ia dizer Não, então Vou negar Jesus Então Só para a gente Entender mais Todo esse contexto Eu vi ali Que o irmão escreveu O irmão Samuel Sobre o mártire Estevão E Paulo Estevão É um assunto Muito interessante Nós vamos falar Sobre Estevão Aqui Mas só para a gente Ter uma noção De como isso começou A gente vai falar Um pouquinho Sobre Jesus Lá no início De Jesus Voltar lá Para o beiro de Jesus Porque naquela época O irmão Bernardo E o Israel E os irmãos Que estão nos acompanhando Os irmãos Podem observar Na Bíblia Mateus capítulo 1 Capítulo 2 E nós vamos observar O nascimento de Jesus E naquela época Tinha o Herodes Que era um dos mais cruéis Também naquele momento Se a gente for ver A história Do Herodes A gente vai ver Que era um homem Muito cruel Matou várias pessoas Matou pessoas próximas Inclusive Pessoas que eram Era um próximo deles Era um parente Inclusive O próprio parente Ele chegou a matar Para não perder o reinado Agora imagina Ganância Imagina A ganância Que ele tinha Essa A concupiscência De querer o poder Ter o domínio Das pessoas Ter o domínio Das pessoas Poder dizer Faz isso Se a pessoa faz Poder ter o controle De todo o reino E agora A Bíblia está dizendo Imagina Tinha ali os principais Os fariseus Os escribas Os escribas Isso é impressionante Mais impressionante Do que os escribas Na época Que Jesus Ele nasceu E O Herodes Começou a procurar Jesus para matar Quem que ele Chamou em particular Os escribas Os maiorais As pessoas Que conheciam a Bíblia Por quê? Porque os profetas Maiores Os profetas menores Que a gente conhece Os profetas messiânicos Que a gente conhece Eles profetizaram A respeito de Jesus E que iria vir Alguém Que ia libertar O povo dele Então imagina A cabeça do Herodes Naquele momento Se ele tinha coragem De matar Pessoas Que eram próximas Do próprio sangue dele Imagina Jesus Imagina Não precisa nem ir muito longe Na história Para ver isso Hoje em dia Lideres mundiais Às vezes Ditadores Matam pessoas da família Como demonstração de poder Isso Matam pessoas Às vezes Só por se oporem Às vezes nem é por Jesus Às vezes só por se oporem À supremacia dele Não, ele já quer derrubar Para a pessoa não Não conquistar nenhum Tipo de assim Ninguém assistiu a uma pessoa Eles querem tanta atenção Que às vezes não deixam Nem a pessoa existir Com medo de Perderem a própria atenção Perder aquele poder ali Aquela influência Ah E para ver que Não foi só antigamente Que aconteceu isso, né Recentemente aconteceu Olha aí E E Naquela época Jesus ali Digamos que era Grande promessa Eles imaginavam A maioria das pessoas Imaginavam que Ia haver um rei Um cavaleiro Como naquela época O libertador de Israel Eles imaginavam Um encontro triunfal Guerreiros com Jesus Que ia destruir heróis Libertar o povo Do domínio de Roma Ia dominar tudo Ia dominar tudo Os ministros de Jesus Ali à volta Enfim O reinado de Jesus Pondo enfim Ali o período Do império da Babilônia Porque a gente vai ver Na profecia Inclusive tem uma própria mensagem Do nosso pastor presidente Pastor Humberto Que é interessante ver Sobre os últimos dias Da igreja aqui nessa terra Que mostra exatamente Sobre os impérios Que teve ali Os impérios profetizados E o último seria O império romano E a pedra Derrubaria tudo aquilo ali E se a gente for analisar Agora o Herodes Está lutando com todas as forças Para tentar destruir Jesus Logo no nascimento E é tão E eu acho assim impressionante Que Herodes foi tão estratégico Foi tão estratégico Que ele reuniu quem? As pessoas que conheciam Sobre Jesus As pessoas que conheciam Sobre a profecia bíblica Conhecia sobre os profetas messiânicos As pessoas que escreviam Sobre a lei Ele procurou essas pessoas E perguntou E começou a criar essa estratégia Para tentar matar Jesus E ele começa então A matar as crianças De dois anos para baixo Que era exatamente a idade Porque os magos Que vieram ali E falaram para Herodes No caso E ele então começou Olha só Ele chegou Olha só a mentira Que ele criou Me mostra onde ele está Que eu vou lá adorar Vem e volta aqui comigo E fala onde ele está Que eu vou lá adorar Imagina Como é que Herodes ia adorar Uma baita mentira Que ele criou naquele momento Uma estratégia para matar Jesus E ali começou então A matar as crianças Imagina As crianças morreram E aí eu entro Em outro ponto Que Jesus Ele viveu Exatamente tudo Que estava escrito Sobre ele Que quando ele foi Para o Egito A Bíblia diz Do Egito Sem meu filho E ali se cumpriu Quando Herodes Começou a perseguir ele A gente vê que Desde o início Até o próprio Jesus Que é o cabeça da igreja É exatamente igual Ao que aconteceu No período Da era Dos mártires Por quê? Porque aquilo Que servia de mal Para Jesus Serviu para se cumprir O que estava escrito A respeito dele Um benefício No caso Para a Bíblia se cumprir A palavra de Deus se cumprir Porque a palavra de Deus Ela não volta vazia E exatamente O período da perseguição Que aí agora Nós vamos entrar No exemplo de Estevão Que foi muito interessante Muito importante A fé de Estevão A fé de Estevão Foi uma coisa Impressionante Porque naquele período Em que ele estava Sendo perseguido Imagina Ele foi levado Pelas pessoas Pelaquela multidão E foi colocado Para ser apedrejado Por causa da sua fé Por causa da pregação Que ele tinha falado E aquilo ali Era normal O que aconteceu então? Começaram a apedrejar A Estevão O que ele viu A direita de Deus? Ele viu Jesus Só um ponto aqui Que eu acho interessante A gente ressaltar Eu não lembro Quem é que foi agora Fugiu da cabeça Que foi levado Com 82 anos 82? Foi levado Com 82 anos Que eu havia falado? É 86 anos Policarpo Aí a gente vê também Até crianças De dois anos Sendo mortas Para tu ver a crueldade Quando o alvo era Jesus Eles matavam O que tivesse na frente Para alcançar Jesus Nesse caso Idoso Criança Não tinha o que eles Não fizessem Para alcançar Jesus Imagina Eles não quiseram Tipo assim Localizar o ponto ideal Onde estava Jesus Mas iam matando Se Jesus está Entre dois anos De idade Um ano Dois anos de idade Então vamos lá E vamos matar Esse pessoal todo E eu acho interessante Que quando a gente Começa a ver Esses pontos Esses acontecimentos Assim Essas investidas Do inimigo Para tentar destruir Com o plano de Deus Sempre tinha Um efeito oposto Quando ele se levantava Para perseguir Jesus Fazia com que se cumpria As escrituras Glorificando o nome de Deus Isso Quando ele se levantava Para perseguir os cristãos Primitivos Para tentar Acabar Com o evangelho Para acabar Com o cristianismo Mais o cristianismo Crescia E se expandia Era sempre O efeito oposto Exatamente Aleluia Então a gente vê O nome do Senhor Sendo glorificado O nome do Senhor Sendo glorificado Até no momento De perseguição Até no momento De dificuldade Que a igreja Teve naquele ponto Eu acho interessante Que o livro O Homem do Céu Vocês já chegaram a ler Acredito que muitos Irmãos aí Estão dialogados Conosco Que o Homem do Céu Irmão E um Ele é muito importante Para essa questão De jejum Ele foi um Servo de Deus Que jejumou bastante E a gente vê A forma Pela qual a igreja Era perseguida Naquela época também Imagina A pessoa não poder Ter uma bíblia Inclusive nós vamos trazer Pontos Atuais Que hoje Tem lugares Que não pode Ter bíblia As pessoas Não tem livre acesso A bíblia Como nós temos hoje A gente por exemplo Está numa programação Aqui ao vivo A gente tem três bíblias Inteiras Três bíblias inteiras Ali eu comentei Antes do programa começar Na época do Japão feudal Às vezes eles não conseguiam Uma bíblia inteira Sabia Às vezes eles tinham Dois, três livros E a fé deles Se mantinha naquilo Com toda a perseguição E com só três livros Da bíblia Eles se mantinham Na fé com aquilo Imagina Na luta E a perseguição Não é nem preconceito É perseguição Assim com Perigo de morte Perigo de morte De ti Da tua família Vejo o privilégio Que nós temos hoje O privilégio Como eu falei Nós estamos aqui Com três bíblias inteiras E naquela época As pessoas não podiam ter bíblia E até hoje Tem pessoas que não têm Acesso à bíblia Mas que estão ali E esse irmão Em um Que ele O homem do céu Relata que Que ele tinha Era o desejo Mais intenso De ele ter a bíblia O desejo De uma pessoa Mais intenso Não é ter carro Não é ter um Um carro do ano Não é ter uma Ferrari Não é ter uma Porsche Enfim Não é ter o melhor telefone Da melhor marca possível Não é ter casa Não é ter uma mansão Na praia Enfim Não era Não era uma coisa Assim Humana Era uma coisa Aos olhos É antinatural Alguém desejar Ter um desejo intenso Por ter uma bíblia E a gente não valoriza Muitas vezes Nós não valorizamos Muitas vezes A gente não valorizamos Essa bíblia Tem até uma Alguém me contou Uma história uma vez Não estou lembrado Quem foi Uma senhorinha Que perdeu o óculos Não sei se você sabe Perdeu o óculos E ela não sabia Onde encontrar Onde encontrar o óculos Aí quando ela foi ver Na bíblia Estava lá Depois de muitos dias Ela não encontrou o óculos Estava lá Junto da bíblia Por quê? Porque fazia muitos dias Que ela não lia Esqueceu O óculos ali Na bíblia Imagina Eu não sei Eu não sei contar detalhadamente Essa história Mas já ouvi falar E a gente tem acesso Livremente A bíblia A gente pode ler A gente pode memorizar E esse irmão E um ali Quando ele teve Por uma visão Que Deus trouxe Mostrou Quem trairia uma bíblia Para ele E quando ele recebeu A bíblia Ele começou a ler E memorizou Todos os versículos Do novo testamento Imagina Sabe o que é Memorizar os versículos Do novo testamento De tão intenso desejo E ele relata No livro Ao respeito dele Que ele fechava os olhos Ele não sabia pregar Não era Tinha uma certa eloquência Enfim Ele fechava os olhos E começava a citar Os versículos bíblicos Para as pessoas Que ele tinha memorizado E quando ele abriu os olhos As pessoas estavam Em lágrimas De joelho no chão Atirada no chão Só memorizando Sem pregação nenhuma Imagina Sem pregar Sem ter ali Um esboço Quanta vontade Ele não tinha E imagina as pessoas Também ouvindo A bíblia Poder ouvir a bíblia A pessoa não tem acesso Procura a bíblia Uma página da bíblia É algo impressionante Para eles Naquele momento E até hoje Tem muitos países Que um pedacinho Da bíblia Já é o suficiente Que nem tu falou Do exemplo ali Na época do Japão Exatamente Hoje em dia Coreia do Norte Que é crime Tu entrar com uma bíblia Que absurdo O medo que eles tem Na palavra de Deus E é crime de morte? É crime de morte Imagina Como eu falei É crime de morte Para ti Para tua família Para três gerações Imagina Três gerações Da tua família Mortas por causa De uma bíblia Imagina É um absurdo Sim É um absurdo Imagina irmãos Você acompanhando aí Tu tem uma bíblia Na tua casa Tem uma bíblia Na tua casa E por causa Daquela bíblia A tua família Toda Seu estipado Da terra Por causa De uma bíblia E a gente tem Uma facilidade enorme Hoje E é interessante Ressaltar isso Porque muitas vezes A gente negligencia Muito a bíblia Hoje Por quê? A gente não dá valor Porque a gente tem A bíblia Tranquilamente A gente tem bíblia No telefone O aplicativo ali A bíblia está no telefone Tem bíblia Física ali Que tu pode ler Tem bíblia em todo lugar Versículos nas paredes Do nosso país Então A riqueza Que a gente tem Da bíblia Acaba que A pessoa Vai negligenciando Privilégio Que a gente tem Privilégio Que a gente tem De ensinamento Bíblico Os detalhes Que são ensinados Para nós E às vezes A gente não consegue ler Nem sequer Dois capítulos Por dia Nem sequer Dois capítulos Por dia A gente vê lá A época de Daniel Por exemplo Naquele período Que Daniel Estava passando Ele orava Três vezes ao dia E alguém E as pessoas O que que fizeram? Pegaram alguma coisa Da lei Da religião Da crença dele E tentaram acusar ele Tentaram destruir ele Mas ele não Abriu mão da oração também Ele não abriu mão da oração E hoje a gente tem A oportunidade A gente pode orar No centro Pode orar A gente pode orar Na igreja Pode orar Na escola Pode orar Em qualquer lugar E a gente tem Toda essa liberdade A gente acaba Deixando passar Toda essa oportunidade Que a gente tem Esse privilégio Que a gente tem Eu pesquisei Que agora no Brasil A gente tem 70% Da população brasileira Cristã A gente tem um grande apoio A gente tem um privilégio De estar num país assim Porque às vezes A gente não dá valor Porque a gente tem Para te ver E a gente tem Muitos estudos bíblicos É muita coisa Uma riqueza De conhecimento Bíblico A gente tem E é que nem eu falei Imagina ele decorou Todos aqueles versículos Por quê? Porque era proibido Ter bíblia E quando eles Encontravam pessoas Com bíblia Eles aprisionavam As pessoas iam presas Eram presas Ficavam condenados Na cadeia E naquela época As cadeias Já eram horríveis De a gente viver ali Ele conta No relato do livro A respeito dele Que ele emagreceu As doenças Ele conta Que ele escrevia Ele escreveu A respeito do jejum Do jejum Que ele passou ali Quando ele estava Na cadeia A refeição diária Que eles ganhavam Ele dava Para os outros presos Porque ele estava Em jejum Isso é impactante Tremendo É muito impactante Que tinha um condenado Tem uma história Que mostra ali Que tinha um condenado E ele Para escrever Para as pessoas de fora Depois que ele morreu Aquele preso Que era condenado Ele cortou Parte do corpo dele Escreveu com sangue Para a família Não sei se foi a frase Jesus chama Faz tempo que eu li esse livro Seus irmãos que estão aí Faz bastante tempo Seus irmãos que estão aí Leiram esse livro recentemente Tem alguma coisa aí Na mente Veio aí Que escreve aí Para nós Às vezes a gente não lembra Os detalhes Ele escreveu ali Com sangue Não tinha uma caneta Assim que nós temos hoje Uma caneta De uma coisa mais tecnológica Pegou ali com sangue E escreveu Para aqueles parentes ali E através daquela mensagem Escrita ali A família aceitou Jesus Aleluia Então São muitos detalhes Muito Se a gente fosse parar aqui Só para falar sobre um livro A gente já passaria muito tempo Muito tempo Para falar sobre a riqueza De detalhes Que a gente vê A respeito de homens Que viveram naquela época Que deram suas vidas Não negaram a Cristo Aí imagina O movimento Pentecostal Jesus veio Ressuscitou Dentre os mortos E os judeus ali Algumas pessoas Disseram que tinha sido Uma farsa Tinha sido Uma farsa Que roubaram O corpo de Jesus De noite Jesus não ressuscitou Que não era bem assim E daqui a pouco Lá começou O período ali Do pentecostal Que o Espírito Santo Desceu sobre a vida Daquelas pessoas ali Começaram a orar em línguas Distribuído como de fogos E foi expandindo Daqui a pouco Mataram Estevão Estevão Ele observava Imagina irmão Se tu está sendo Apedrejado aqui E a tua comunhão Com Deus Ser tanta Tua convicção De fé Ser tanta A ponto de Tu está sendo Apedrejado E tu não se importar Porque Em momentos atrás A Bíblia nos mostra Lá os filhos do trovão Eles queriam que Descesse fogo do céu E consumisse as pessoas Eu tenho certeza Que se eles pedissem Tiago e João Acredito que foi Tiago e João Tiago era um deles E se eles pedissem Que caísse fogo do céu Irmãos Ia cair fogo do céu Tenho certeza E Estevão Tinha essa oportunidade Naquele momento Ele poderia Deus Faz alguma coisa Por mim Não sei Em prol Ao meu favor Eu estou defendendo O teu evangelho Estou defendendo a Bíblia A tua lei Enfim Faz alguma coisa Para mim E algum fogo Alguma coisa Acontecer com aquela Multidão Que estava pedrejando Mas não Eles não input O pecado A eles Irmão Cristian Amar teu inimigo E nós vemos O quanto era tremendo O testemunho Que eles davam Nessa hora A hora da morte deles E até a hora Que muitos Eram presos Esse testemunho Que eles davam Diversas vezes Nós vemos em relatos Que convertiam Guardas Convertiam Até mesmo Me fugiu O nome da palavra Os executores Dos próprios cristãos Muitas vezes Aquele testemunho Porque Como era o testemunho deles Era um testemunho De paz De amor De amor Transmitiam uma coisa Diferente Era totalmente diferente Porque os irmãos Imaginem O executor Um soldado Quando ia Aprender alguém O que estava acostumado A pessoa Tentar resistir A pessoa Tentar correr O executor Quando a pessoa Tentar lutar O executor Quando a pessoa Estava se aproximando Já vinha Já desesperada Soldados Quem sabe Tinham que segurar A pessoa Para o executor Poder fazer O trabalho dele Mas os cristãos Não Eles iam Por espontânea Vontagem Aleluia Eles iam Com uma paz Com uma calma Porque eles sabiam Para onde eles Estavam indo Aleluia Glória a Deus Um exemplo Do testemunho De Como eles foram Capturados É Jesus Quando foram Buscar ele Exatamente A orelha Do soldado Imagina Jesus pegou E curou ele Devolveu a orelha Imagina Imagina a reação Nele esperando lá Às vezes esperando Um confronto Aí chega Ela até curada Aleluia Extraordinário É um grande evangelismo Isso para alcançar Transmitia uma coisa Extraordinária Imagina Poxa Tu está Condenando Tu está matando Alguém E não tem reação Pelo contrário Uma alegria Ele sentia uma alegria Na morte Ele sentia uma alegria Ele sentia uma coisa Diferenciada E isso transmitia Para aquelas pessoas Executores Transmitia Para os julgadores Inclusive Nisso muitos Eram convertidos Porque os executores Os soldados Pensavam Mas eu quero Ter essa paz Essa felicidade Imagina esse evangelismo Sim Tu chegando lá Para matar o cara Às vezes Ele te cura Aleluia E a pergunta Que não quer calar Naquela época Até que ponto Alguém iria por uma mentira De defender a sua fé De defender Cristo Jesus morreu E ressuscitou Eu vou até a morte Por isso Tantas pessoas Imagina Até que ponto Alguém iria por uma mentira Então Nós estamos falando Sobre esse tema Nós vamos ler As nossas participações Você que tem uma participação A respeito dos mártires Pode escrever para nós Aqui no chat Nós estaremos lendo Enriquece o nosso tema Também A sua participação E nós vamos estar Ouvindo louvor Agora E logo mais Nós estaremos voltando Aqui Estaremos comentando E continuando Então Com o nosso tema Amém Logo mais Nós voltaremos Glória a Deus Ao rei eterno Ao rei eterno Imortal Invisível Invisível Mas real Aemos Ministramos O louvor Coroamos Coroamos A ti Ó rei Jesus Coroamos A ti Ó rei Jesus Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Consagramos Todo o nosso Ser a ti Aleluia Adore ao nome Do Senhor Com as suas mãos Erguidas ao céu A o único Que é digno De receber A honra A glória A louvor Exaltação E adoração Te adoramos Senhor Diga coroamos 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 A ti Ó rei Jesus Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso Coroamos 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 Consagramos todo o nosso ser a Ti 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 Então isso é muito importante para que este programa, esta mensagem, a Palavra de Deus venha chegar em muitos outros aparelhos, outros computadores, outros smartphones, telefone, enfim E a mensagem de Deus vai chegando até a muitas pessoas que precisam da Palavra de Deus Nós precisamos ser reavivados todos os dias E a gente estava falando sobre a pergunta, até que ponto alguém iria por uma mentira Porque até o momento, entre o meio judeu naquela época, era uma mentira Nos romanos naquela época, para os líderes, para os governadores, era uma coisa muito estranha Era um povo que estava crescendo muito E eles queriam de alguma forma destruir aquele povo Vinha com um pensamento diferente E nós vemos o quanto que os judeus, eles falavam que aquilo era uma mentira Que eles não queriam que aquilo lá se espalhasse Justamente por não acreditarem, por falarem Não, isso não é uma heresia, Jesus não pode ser Deus Exatamente Tanto que muitos, os próprios judeus acabaram matando Nós temos o exemplo de Tiago, o escritor da carta Foi morto por um grupo de judeus, espancado, já na velhice dele O próprio Estevão, né? O próprio Estevão O Estevão foi apedrejado por pessoas judias Eram judeus que estavam ali Então, aí eles queriam dizer Eles insistiam que era uma mentira Que Jesus não tinha ressuscitado Que Jesus não era Deus Que a gente vê que Jesus Além, ele fala muitas vezes que ele era filho do homem Mas ele também é filho de Deus Filho de homem por quê? Porque ele veio em forma humana, em natureza Em Filipenses capítulo 2 A gente vai ver que Jesus assumiu a forma humana Mas ele era Deus Ele foi, ele era Deus naquele momento Então, assim como ele era filho de homem também Ele era filho de Deus Então, os judeus insistiam Insistiam dizendo que era uma farsa Que era uma mentira Tá, mas e aí? Até que ponto, então, alguém iria por uma mentira? Será, irmão Israel? Tipo assim, quando estivesse diante de um leão, por exemplo Que ia famindo, querendo estraçalhar eles Diante, por exemplo, de uma fornalha acesa Diante de aquelas agulhas que ele enfiava Debaixo da unha das pessoas Que acreditavam em Cristo Que defendiam sua fé Era testemunha de Cristo, né? Será que é o ponto da morte? Será que era o ponto de ser lançado Num caldeirão ali de óleo fervente? Imagina? Entrar numa fornalha, né? Entrar na fornalha Será que isso iria ser crucificado? Até que ponto será que alguém iria por uma mentira? Porque, imagina Eu tô mentindo Eu tô recebendo um dinheiro Digamos se tô recebendo ouro Roro, prata Enfim, tô recebendo dinheiro daquela época E tô defendendo Não, Jesus ressuscitou Jesus é Deus Tô trazendo o evangelho Tô trazendo boas notícias As pessoas estão sendo batizadas Com o Espírito Santo e tal Enfim Aí chega naquele ponto da morte A pessoa ali ia rejeitar Com certeza, né? Se fosse pago por dinheiro Ah, eu posso trabalhar E posso conseguir dinheiro Com certeza a pessoa ia dizer que era Ia dizer que era uma mentira Ah, é verdade É uma mentira Mas Não Eles não diziam que era mentira Eles não negavam Tanto é que Citar-se aqui o Policarpo, né? Que ele teve essa oportunidade De ele conseguir salvar, né? De ele conseguir fazer com que pessoas não morressem Mas ele não Ele não negou a Cristo Então A gente vai ler um versículo bíblico aí Irmão Bernardo Vai ler pra nós aí O versículo que a gente vai ler vai estar em Marcos capítulo 8 Versículo 35 Pode ler, irmão Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Perderá Mas qualquer que perder a sua vida Por amor de mim E do Evangelho Esse a salvará Amém? Isso daí confirma o que tu falou Bem no início do programa, né? Sobre aqueles que a gente tem Ah, a gente não pode ter a certeza, né? Não A gente pode falar que a gente tem certeza Que foram pro céu Porque dedicaram a sua vida Morreram pelo Evangelho Sem negar Jesus Morreram por Cristo Morreram até o final Sem negar Jesus Ah E olha só Perderam a sua vida Por amor De mim Né? Imagina tu pegar a tua vida Que ter tua oportunidade A gente tem sonho, né? Assim como nós hoje, irmãos Temos sonho Temos objetivo Temos planejamentos, né? Lutamos para que isso aconteça Procuramos de todas as formas Dos mínimos detalhes Para conseguir alguma coisa Que nós temos como meta Também as pessoas naquela época tinham, né? Mas quando encontravam Jesus Né? Quando encontravam Jesus O Paulo O apóstolo Paulo Ele fala Olha Eu pego todo o meu conhecimento Tudo que eu tenho Que eu adquiri até o dia de hoje E eu transformo Como esterco Ou seja Vai virar um adubo Vai virar um adubo do evangelho Para pregar o evangelho E tanto é que ele foi muito longe, né? Ele falava vários idiomas, né? E ele saia pregando por aí Para os gentios E realmente Você viu como adubo mesmo Aquilo que ele conheceu Aquilo que ele recebeu Mas Imagina A pessoa deixar tudo Trocar sua vida Porque tu sabe Que vai estar diante da morte ali Tu vai morrer Ou tu nega Jesus Ou tu não Ou tu não nega Ou tu Tu diz que realmente É uma farsa Que é uma mentira E não Eles iam lá Até o último momento Eles iam até o último momento Perdiam sua vida Pode ler novamente Irmão Bernardo Porque qualquer que quiser salvar a sua vida Salvar a sua vida Perderam suas vidas Muitos Muitos Que nós estamos Falando aqui nesta noite Nesta programação Perderam sua vida Por amor de Cristo E vão o que? Vão achar Vão achar a vida Imagina Muitos pensando Que estão Ah Estou perdendo a minha vida Não Tu está achando Uma vida totalmente diferenciada E muito Mil vezes Melhor Posso dizer infinitamente Infinitamente Maior do que nós Pensamos aqui Relacionado a nossa vida Que nós temos Que no máximo 100 anos Uma pessoa viver Inclusive Até os 70 anos 80 anos Já é período da velhice A pessoa já está Não tem mais aquela Não tem como usufruir Como por exemplo No período da juventude No período da Que a pessoa está indo ali Naquele avanço De idade Que a pessoa está Construindo sonhos Está chegando Na sua profissão Enfim Já é um período De descanso É um período Que a pessoa Já não tem A mesma força Os olhos Já não enxergam Tanto como Na juventude Na fase adulta Já não tem O mesmo vigor Então Aquele que perder A sua vida Por amor de mim Vai achar ela Aleluia E graças a Deus Nós encontramos Cristo Mas Nós vamos Antes de continuar Então Nosso comentário A respeito do tema Nós queremos ler As participações Dos irmãos E você que está Chegando agora Não deixou seu like Clique no gostei Compartilhe essa programação E deixe aí Seu comentário A respeito do mártir Algum Algum exemplo Que a gente não citou E que você lembra Quem sabe Já leu o livro O escritor John Fox Escreveu Sobre Os mártires Então Você que já leu Quem sabe Leu recentemente E lembra de algum relato Que a gente não citou aqui Você pode deixar Essa participação No chat Então Irmão Bernardo Irmão Israel Vão estar lendo Aqui Nossas participações E é muito importante Que você Faça sua participação No chat Acho que a gente pode começar Ali pelo Falou recente agora A gente acredita Que seja Irmão Josué Acosta Ele botou ali Deixa eu só confirmar bem Aqui O império O império de Roma Caiu Diante do império De Cristo José Acosta José Eu falei O filho Perdão Irmão Josué O filho Do irmão José Está aqui Amém José Eu acho que está atualizado Esse comentário Aí Pode ler Então Ali o comentário Irmão Pode ler O império O império de Roma Caiu Diante do império De Cristo O que a gente pode entender Que Roma não resistiu Eles ficaram tentando Tentando segurar Mas chegou uma hora Que não deu mais A gente estava falando Aqui Antes de De começar Agora A continuidade Do programa Sobre essa questão Que o irmão José Acosta Falou Que é muito importante Por quê? Porque A profecia Sobre os reinos E o último Seria O império romano E que a pedra Fazia o quê? Destruia todos os impérios A pedra É Cristo Então A gente começa A observar Uma coisa importante Porque quando O Daniel Ele orava Quando ele orou E A resposta Diz a Bíblia Que veio no primeiro dia No primeiro dia Que ele orou A oração dele Chegou diante de Deus E a resposta Já veio no primeiro dia Porém Ela foi impedida Pelo príncipe Da Pérsia Existia um mundo espiritual Impedindo Que a resposta Chegasse Até Daniel E ele passou Isso Uma barreira Tinha uma barreira Que estava impedindo E se passaram Ali 21 dias Até que ele recebesse A resposta de Deus Mas o que a gente vê? Que existia O príncipe da Pérsia Que estava resistindo E Até hoje Existe um mundo espiritual Resistindo muitas coisas Mas O que aconteceu Naquele período? Às vezes A gente fala Assim Não A história nos mostra Que foi a questão Que se expandiu muito O reino de A gente aprende sim Na verdade A gente aprende dessa forma Que se expandiu muito O império De Roma E Pelo fato de se expandir muito Houve muitos conflitos internos E começou A ter uma divisão Até porque O exército Do império romano Ele não era só por romanos Ele era por diversas pessoas Ele era assim Desinterseirizado E isso Existiam vários Digamos os mercenários Os mercenários Isso Por exemplo Na guerra na Ucrânia Às vezes não são russos Mas são mercenários São pessoas de outros países Que vão lutar Que são treinados para isso E o exército Do império romano Era assim Existiam várias pessoas Diferentes De outros De outros países Enfim Até que chegou uma hora Que tinha mais pessoal De outros países Do que de Roma Eles perceberam Que não precisavam Mais de Roma Isso E foi expandindo E começou A gente vai aprendendo Isso na história Mas a gente vê Que quem destruiu O império romano Naquela época Foi quem? A pedra E quem é a pedra? Quem é a pedra? É Cristo E o corpo O corpo O corpo de Cristo É a igreja Aleluia E esse período De perseguição ali Foi do ano 64 Até o ano 313 Na época que o Constantino Assinou o Edito Que deu liberdade Então para os cristãos Incultuarem Ficarem livremente No império romano Mas também a gente vê Que foi toda uma estratégia Toda uma história Por trás disso Mas a igreja O corpo de Cristo E Cristo é o cabeça Fez com que No mundo espiritual Isso fosse atingido E quando atingiu O mundo espiritual A oração da igreja A crença A vida constante De oração da igreja A vida constante De jejum De santidade De santificação Começou a mudar O mundo espiritual Porque tudo se começa Também no mundo espiritual O príncipe da Persia Tanto é que quando O anjo foi ali Guerrear Para que a resposta De Deus Chegasse até Até Daniel Ele continuou Depois lutando E a gente não se sabe A gente não tem Uma base Bíblica Assim para dizer Mas até hoje Eu acredito Que em relação A isso A gente tem Uma mensagem Do pastor Humberto Falando sobre isso Que essa questão Do império romano Quando pessoas Judeus Pessoas ali Daquela época Se juntam Com o romano Se juntam Com pessoas Que não eram judeus Que estavam ali Digamos Escravizando eles Enfim Aí acontece Toda uma questão Histórica E existe O mundo espiritual E a igreja Estava ali O corpo de Cristo Estava ali Combatendo em oração Em jejum Numa busca constante De oração De santificação E a gente Volta a repetir aqui Que aquilo Influenciava as pessoas Irmão Christian Sendo apedrejados Perseguidos Chocoteados Mortos Decapitados Mas firmes 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 Imagina Os cristãos Viam Nesse período As pessoas Viam ali Os cristãos Padecendo Quem sabe Algum poderia dizer Não Mas eu não vou querer sofrer Eu vou abrir mão agora Vou parar por aqui Porque eu vi Que a tortura Daquele cristão Foi Foi muito difícil Foi muito dolorosa Ah Eu vou negar Cristo Nós vemos Que quando Isso acontecia Eles tinham um termo Para isso na época Era Os lapsos Que eles chamavam Que aí eram Cristãos Que acabavam negando E tal Perante Essa pressão Porque era uma pressão Gigantesca Não que isso Obviamente Isso não justifica Tanto que a igreja Quando Eles poderiam até Aceitar Que essa pessoa Ela participasse Do culto Mas eles Dentro Deles mesmos Da Comunhão Da igreja Eles já não Não aceitavam Aquela pessoa Exatamente Deixar tomar lugar Essa Esse espírito Anti-avivamento Para não contaminar O resto da igreja Estava se expandindo muito E foi uma ameaça Para que ele Para os principais Daquela época Os reis Os imperadores Foi uma ameaça E o E o Nero Ele fazia coisas Assim absurdas Era impressionante Assim Terrível A forma De estratégia De Como é que eu posso dizer De martirizar alguém Mas tem outra palavra De torturar alguém Eles tinham várias estratégias Eles criavam Muitas coisas Para Para deixar a pessoa Morrer ali Com muita dor Nós vemos Que uma delas Uma das mais cruéis Eram as tochas De Nero Que eram Basicamente Tochas humanas Que eram colocadas Nos jardins De Nero Para iluminar O jardim Imagina que terrível isso Eles Colocavam Uma estaca Muito alta Amarravam A pessoa Lá em cima Untavam ela De óleo E jogavam fogo E deixavam lá A pessoa Olha imagina Que terrível isso As vezes a gente Assim não para Para refletir Mas é uma insanidade Que se tu visse As vezes a pessoa É loucura Imagina Se a gente Pessoas como nós Olhassem Esse livro De insanidade Imagina Olha aquilo ali Que fica Pasmo E tanto que Essa questão Da insanidade Os próprios Imperadores Eles chegavam No nível Que eles Se tornavam Realmente insanos Tanto que Eles acabavam Sofrendo Traição Pelos próprios Parentes Muitas vezes Pelos próprios Parentes Pelos soldados Por aqueles Que eles comandavam De tão insano Que eles ficavam As próprias pessoas Que eram comandadas Não suportavam aquilo Pra gente ver O que é o poder Na vida da pessoa Imagina Colocaram Ele era a autoridade Máxima Tanto que Quando era derrubado Não é porque Mataram ele Ali um Exemplo aqui Comentário Que o irmão Samuel Arruda Irmãos Analisando aquilo Que foi abordado Pelos senhores Vejamos Como estamos longe Da intensidade Do amor de Cristo Que estes homens Tinham Misericórdia Nossa É verdade Isso nos faz Entender É que a gente falou Ali a respeito Da Bíblia A gente falou Sobre a questão Da Bíblia A gente tem a liberdade Hoje de ter a Bíblia E a gente não consegue Muitas vezes Ler dois capítulos Três capítulos Por dia A gente tem a liberdade Tem Uma carga De conhecimento Uma carga De ensinamento Sobre a Bíblia Uma liberdade Que a gente tem hoje E a gente acaba Negligenciando isso Pelo fato de ter E a gente vê Assim Às vezes A forma mesmo Que nós estamos Longe dessa intensidade Será que Será que hoje Se tivesse uma perseguição Como outrora A gente A gente chegaria Ao ponto De não negar Jesus Diante daquelas Circunstâncias Eu ia comentar isso agora Será que hoje em dia A gente morreria por Cristo É muito fácil A gente falar aqui agora É muito fácil Na hora Não é a mesma coisa Na prática É totalmente diferente Se tu não Se tu não tem Uma convicção De salvação Como Aquelas pessoas Os cristãos Os másteres Tiveram naquela época Com certeza A gente Vai negar Jesus Com certeza E às vezes A gente nega Jesus Hoje Por simples coisas Não precisa nem ser Uma questão de martírio Uma questão Ser torturado A gente A gente nega Jesus A gente pode negar Jesus Por simples atitudes Nossas hoje Eu estava Quando falaram Dessa questão de Marte Eu pensei O que é o Marte? Até anotei aqui Depois eu acho Que É uma pessoa que sofreu Pela fé dela Eu fui pesquisar Pessoas que sofreram Pelo Evangelho Recentemente Eu vi um vídeo Que Repercutiu muito Em 2014 Na África Era como se fosse Tipo uma valeta Assim enorme Bem larga As ideias Encheram de pessoas lá Colocaram um galho Seco assim por cima E Encheram de De álcool E perguntando Vocês querem sair? Vocês querem sair daí? Ninguém queria sair As pessoas na África Que é Hoje em dia A gente sabe que é Quase que o O grande foco Da questão Da questão Da feitiçaria Lá pra ser cristão Não é a mesma coisa Da gente aqui Porque lá eles chegam A ver esse enfeiticeiro Voar Às vezes a gente não consegue Ver o agir de Deus Lá eles veem agir Do diabo Quase que diariamente A gente vê essa questão Do Como tu falou De serem queimados Assim As pessoas viveram Isso recentemente Antes de 2014 Foi muito recente isso E a gente às vezes Não consegue Dez anos Isso Dez anos Imagina Às vezes tipo assim É muito fácil A gente falar Eu sou cristão Eu sou cristão Mas será que na hora Tu é cristão mesmo? Será que a convicção Que a gente Teria a mesma convicção Diante Do momento ali Tá no momento Vendo alguém Por exemplo Tem relatos De um missionário Que Não tô lembrado Quem foi Que falou num culto Que esse Missionário Ele estava ali Com a filha dele Eu acho que Era duas filhas E eles diziam Tu vai negar Jesus Tu vai continuar Crendo Acreditando No que tu tá fazendo Ou tu vai Tu teus filhos vão morrer Ou tu nega Ou tu teus filhos vão morrer E ele matou As pessoas começaram A matar ali As filhas dele Imagina Tu vê O filho Teu próprio filho Sendo morto Na tua frente Só por uma palavra Só por uma palavra Tu dizer Não, tá bom Eu nego Jesus Ele não existiu mesmo Tá pronto Por uma palavra E a gente tem Toda essa liberdade Vamos aproveitar Com certeza De todas as formas As oportunidades Que a gente tem hoje O irmão Kauak Confirmou Foi na Nicaragua Esse relato que eu falei Da Valeta Uma coisa que eu Lembrei aqui agora Não sei se vocês vão se lembrar Ali do clímax Da pregação Do pastor Zene No domingo do congresso Que ele Foi o ponto da juventude Sabe Que foi o ápice Assim dele Que ele falou Não tem como Tu amar alguém Se tu não confiar Naquela pessoa E não tem como Tu confiar em alguém Se tu não ama Então as vezes A gente fala Que ama Jesus Mas a gente Não confia Em Jesus Se tu não confia Em Jesus Não tem como Tu amar ele Ou seja No que adianta A gente ficar falando Ah eu amo Eu amo Jesus A gente não confiaria Nele numa hora dessas A gente vê Que as vezes Relato de alguns pastores Assim que entraram Em favela Pra morar Pra alguém Quando apontaram Arma na cabeça Mas não se renderam Ali por quê? Porque além de Jamais eles confiavam Em Jesus Interessante Tremendo Glória a Deus A gente pensa Em mártires Uma coisa Muito distante Da gente Mas tem pastores Aqui que já passaram Claro De forma assim Semelhante Mas passaram Por situações Parecidas A gente precisa Na sala de morte E continuar orando Ali Incrível isso Perseguição Até hoje tem Glória a Deus Então vamos ler Aqui as participações Dos nossos irmãos Quem está conosco aqui Irmão Israel Pode começar lendo ali Não sei se atualizou Aí o teu No chat Não consegue Vamos estar lendo Então as participações Dos nossos irmãos Você que não deixou Seu comentário Pode ter a oportunidade De participar Juntamente conosco Desse tema Mártires Até que ponto Alguém iria Por uma mentira Irmã Duda Rodrigues Solange Teixeira Cauê Oliveira Clênio Bugis Carla de Lima Marlene Tormes Samuel Arruda Marlene Tormes Está conosco Está nos saudando Aqui compás Dessa reunião Bom Jorge Volfe Está glorificando A Deus Tem mais Vanessa Lazarte Está glorificando A Deus Bernanda Clavijo Marla Tormes Seu Mar Corrêa É a família Do irmão Bernardo Que junta Em peso Ezequiel Vieiro Aleluia Seu Mar Corrêa Iara Soares Maria Antunes Irmão Géser Nicolas Irmã Camila Crisóstomo Teresa Dávila Quésia Silva Enéas de Moraes João Ribeiro Lice Tormes Aleluia Solesir Lília 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 Maria Tiago Souza Entusiasma E o irmão Facundo Irmão Facundo Aleluia Irmã Ana Paula A irmã Lília Teixeira Está deixando ali Seu pedido de oração Estamos nos cumprimentando Também com paz Pedindo ajuda Também em oração Então vamos estar orando No final Os irmãos podem também Estar enviando Seu pedido de oração Nós vamos estar Orando no final Quem mais, irmão Israel? Michele Nachele Marques Roberta Belos Davi Oliveira Getúlio Almeida Glória a Deus Acredito que sejam esses Exatamente Irmão Valquíria Nós vamos estar então Ouvindo mais louvores Logo após Nós vamos estar dando continuidade Já na parte final Do nosso tema Mártires Até que ponto Alguém iria por uma mentira Então você aí Tem a oportunidade De compartilhar Esse programa Para seus contatos Na sua lista de transmissão Pode deixar seu like E também pode Essa participação Que é muito importante Para que nós possamos Estar aqui Lendo o seu comentário E estar nos ajudando Também A falar sobre Este tema Que é muito importante Que ajuda muito Que nos faz voltar Ao tempo E refletir O que aconteceu Na vida De nossos irmãos Que padeceram Que sofreram Então nós vamos Estar ouvindo o louvor Logo após voltaremos E que acontece Até o dia de hoje ainda De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou Já dava a luz Do dia raiar Lá estava a cena Que me impressionou O anjo preso a Jacó Que por sua bênção Lhe tocou E jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me toca Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim O anjo lhe tocou Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Ele foi Preciso de uma bênção Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o anjo lhe tocou O anjo lhe tocou Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Muito bem Então voltamos A nossa programação Superintendência da Juventude Com o tema Mártires Até que ponto Alguém iria por uma mentira Até que ponto Alguém iria por uma mentira Mentindo que Jesus Veio e ressuscitou Dentro dos mortos Trazendo uma mensagem De salvação Uma mensagem que Impactava as vidas Impacta até hoje A gente transmite A gente vê literalmente Uma pessoa que é cheia Do Espírito Santo A forma que conversa Os irmãos vão perceber Por exemplo Na escola Na faculdade Onde quer que estejam Que as pessoas notam A diferença Na hora que a pessoa Está conversando O nosso comportamento É totalmente diferente A mensagem Que a gente traz Porque a Bíblia A Bíblia nos mostra Que a gente fala Aquilo Daquilo que o coração Está cheio Então se nós temos A palavra de Deus Nós estamos cheios Do Espírito Santo Com certeza Nós vamos transmitir Uma mensagem nova Boas novas Para aquela pessoa E aquela pessoa Vai ser impactada De alguma forma Inclusive Por isso que é importante Aquela revista O modo Viventes Do cristão Isso Impacta Na vida das pessoas É que assim Uma vez O irmão Josias Mânica Pregou Aparece que era Para ser a luz Mas às vezes É mais apagado Que o farol de fusca Se tu não demonstrar a luz Como é que a pessoa Vai querer Às vezes o cristão Imagina na escola Que a gente falou Um trabalho A gente fala Palavrão Às vezes fala O que não deveria Aí tu pensa Aí No olhar do mundo Se eu fosse para a igreja Não Mas eu sei que nem aquele cara Ele é igual a mim A igreja não vai trazer nada A gente tem que ser Como tu falou Tem que ser assim O diferencial do teu ambiente Para mostrar que tu é a luz do mundo Exatamente E tu traz A forma que a gente A gente se porta No lugar que a gente está A forma que a gente fala Transmite Transmite graça Diz a Bíblia Que a gente tem que transmitir graça Para os nossos ouvintes Expressar Cristo Inclusive naquela época Muitos judeus se converteram A Bíblia nos mostra O Paulo escreve Que muitos judeus se converteram Porque era uma coisa Diferente Era uma coisa totalmente Assim Forte Que impactava A vida das pessoas E A gente vê aqui Tem um comentário Aqui com a irmã A mãe do Nosso irmão Bernardo Fez uma malena E faz Às vezes viramos as costas Para Jesus Até por Ser corrigida Por um erro Que nós mesmos praticamos Que a gente estava falando ali Que às vezes nós negamos Nós desprezamos Muitas vezes Jesus Por que? Ah, porque Jesus fez isso Ah, Jesus fez aquilo ali E coloca a culpa em Jesus Mas na verdade De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Dos seus próprios Delícias e pecados A gente se queixa Dos nossos próprios pecados De nós mesmos Que cometemos E aqueles homens Eles tinham tudo A história nos mostra Que eles permaneciam A Bíblia nos mostra Que eles permaneciam firmes Né? Vendo mesmo As pessoas sendo Sendo apedrejadas Olha o que a Bíblia fala ali Vamos ver o que a Bíblia diz ali Ó Outros por sua vez Passaram pela prova De escárnios Imagina? Eram Eram escarnecidos Açoites Por muitas vezes, irmãos A gente vê o apóstolo Paulo Escrevendo sobre os açoites Que ele recebia A gente fala assim De uma forma tão normal Né? Mas vai estar no lugar De alguém Aqueles açoites Que eles faziam, né? Naquela época também Ali de Jesus Tinha aqueles 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 negócios Como é que eu posso dizer? Tipo uns estilhaços Afiados na ponta Que perfurava E com o tempo Eles foram Aprimorando Aprimorando Porque cada vez Era mais diferente Era mais dolorido Isso Eles se empenhavam Para produzir E os relatos Históricos Mostram Referente a isso Que aqueles cortes Eram tão profundos Muitas vezes Que dava para ver Os órgãos internos Porque eles batiam Num lugar E ia cortando Ia cortando Imagina a força Vai entrando na pele Dá para ver os órgãos internos Muitos morreram Por hemorragia Só por aqueles açoites Imagina a crueldade Que era naquele momento E as pessoas Não negavam Jesus Olha o que a Bíblia Está dizendo aqui Passaram Escárnios Açoites Sim Olha a Bíblia Diz assim Sim Até de algemas E prisões Muitos foram presos Estavam lá Aprisionados A gente vê o apóstolo Paulo Lá preso Ia para um lado Era açoitado E irmãos Muitas vezes a gente pensa Prisões Pensa aquela cela Isso Pensa que nem hoje No tempo moderno Não era Muitas vezes Não era uma cela Era um buraco E subsolo Lá no subsolo Embaixo Sim Que não tinha Não tinha Era totalmente insalubre Era totalmente desumano Era um buraco Que eles atiravam Uma pessoa As baratas Os ratos Não Às vezes a gente fala Por exemplo Não porque os presídios Hoje em dia Estão tudo sucateado O presídio central Aqui de Porto Alegre É ruim Horrível aquilo Mas agora imagina Aquilo ali Sem saneamento básico Imagina O cara o dia inteiro ali O cheiro O cheiro As enfermidades Que a pessoa poderia Acarretar através Daqueles Aqueles insetos Que estavam ali embaixo A umidade Imagina a umidade Que não É Intenso ali embaixo Da terra Tanto que muitos Após serem açoitados Acabavam morrendo Lá embaixo Justamente por causa disso Entrar uma bactéria Ali a pessoa morria E por isso que a Bíblia Mostra ali sim Se os irmãos Foram ver o versículo bíblico No capítulo 11 De Hebreus O versículo 36 Está escrito ali sim Até de algemas E prisões Por causa de Cristo Por causa de Cristo O que mais Foram apedrejados Imagina A forma Irmãos Que é a crueldade De ser apedrejado Imagina Tinha alguns relatos Que eles Eles Escavavam um buraco E deixavam A parte Isso A parte Digamos Mais vital A cabeça Exposta E começaram a apedrejar Imagina Recebendo uma pancada De uma pedra Nos olhos Na testa Não é rápido É uma multidão É um monte de pedra Vindo de encontro A pessoa Só por causa de Cristo E o exemplo disso É o Estevão também É só suportar aquilo ali Por causa de Cristo Isso Acontece ainda Hoje em dia Naquela mesma região Na questão do adultério Ali na Acontece Na cultura árabe E o Estevão Por exemplo Foi por causa Da pregação E ele falou A Bíblia mostra Que ele estava vendo Jesus à direita De Deus E ele dizia Irmãos Impressionante isso Quando a gente está Cheio do Espírito Santo A gente ama O inimigo A gente ama Quem está nos apedrejando Quem está nos açoitando A nossa tendência Quanto mais cheio Do Espírito Santo é Nós amara Quem está nos perseguindo Que imagina a raiva Para quem estaria na carne Digamos Alguém que está na carne Uma multidão Te apedrejando Imagina a raiva Que alguém sentiria Por alguém E ele não Estevão Estava com os olhos Em Cristo Apedrejados Recebendo aquelas pedradas Na cabeça Na fronte Na testa Nos olhos No nariz Sangramento A hemorragia Enfim Em todo o corpo Diversos tamanhos De pedras Apedrejados Diz a Bíblia No versículo 37 Provados Imagina Alguém só te provar Chega ali Só para provar E ele mexe muito Com o psicológico A questão de te provar Provar A pessoa ali Isso mexe muito Com o psicológico Imagina com o psicológico Quando fala Ah que eram torturados Não era só fisicamente Era psicologicamente Psicologicamente Imagina o trauma Que aquelas pessoas Sentiam naquele momento O que mais que a Bíblia diz ali Mortos O que mais Provados Serrados Pelo meio Imagina A crueldade De que é A pessoa ser serrada Pelo meio E naquela época Não sei Não sei se existe hoje Hoje tem Hoje tem A motosserra Que tem Bem avançado A tecnologia Mas antes Tinha Era Era dois encaixos Na ponta E o outro Na outra Então ficava duas pessoas Um pra lá E outro pra cá Pra serrar madeira E madeira assim Grande irmãos Pra serrar Uma madeira grande Pra ela poder cair Um ficava na ponta O outro ficava no outro Serrando Imagina E tu pega um serrote Imagina um mini serrote Agora imagina ele grande Era um serrote Daqueles grande E todos apontados Todos desafiados E a Bíblia diz ali Serrados Ao meio Serrado pelo meio Imagina sangrando ali Tu vendo As tuas vísceras Os teus óculos internos Vindo pra fora Por estar sendo Serrado pelo meio É uma coisa muito forte Uma coisa interessante Muito forte Que Quando iam ter Essa questão De Essas mortes Assim Por mutilação Os presos Discutavam pra ver Quem é primeiro Porque era assim Por exemplo Nós vamos te encerrar O meio Mas é tu e mais 15 Ou seja Imagina como é que vai estar O fio do serrote No último Ou seja Vai umas Mais lento Dobro pelo menos Vai estar menos afiado E as pessoas observando Imagina olhando Sim pra eles Ah era psicopata Imagina A forma Eu não consigo Entender aquilo Porque se for ver Era como se uma sociedade Inteira fosse psicopata Porque literalmente Todo mundo adorava Sangue frio É como se É como se não fosse nada A Bíblia mostra O apóstolo Paulo escreve Mas a Bíblia diz Que homens dos quais O mundo não era digno Mal eles sabiam Homens dos quais O mundo não era digno Cerrado pelo meio Mortos a fio de espada Passavam espada No pescoço No corpo Enfim Mortos a fio de espada Andaram Peregrinos Vestidos de peles De ovelhas E de cabras E falando sobre isso Nos coliseus Ali na época De Nero Nesse período De três séculos Que Da grande perseguição Que foi O O John Fox escreve Que foram Dez grandes perseguições E uma dessas Aí tem seus estágios Cada perseguição Tem seus estágios Tem a perseguição Ali que no meio Já na fase Da perseguição Que eles colocavam Os deuses Ali para As suas religiões Eles tinham que adorar Assim como antigamente No período de Daniel Ali Sadraque Mesaque Enfim Eles tinham que adorar Mas Nos mostra A história nos mostra Que nos coliseus Aquela multidão Aquela arena Ali presenciando Aquele Para eles O show Eles consideravam Um disto Eles esconderavam Nada Daquelas pessoas Que estavam ali sendo mortas O que eles faziam Eles vestiam de pele Eles vestiam As pessoas A história nos mostra Que eles vestiam As pessoas de pele De ovelhas De animais Para que os cachorros Viessem até eles E matassem ele A mordida Mordia no pescoço Derrubava a pessoa Mordia E saiu mordendo Um ponto interessante Que eu lembrei Quando Israel falou Da questão psicológica Que Ó Tu está Em uma prisão horrível Tu está sendo torturado Por homens Tem o teu psicológico ainda E sem contar Que tem mais o diabo Às vezes A gente não aguenta Nem o diabo Imagina só Todo o resto Dessa tortura O irmão João Ribeiro Confirmou Aquilo que eu tinha Comentado antes Ele disse Sinceramente Ouvindo esses relatos Ouvindo esses relatos E mediante E mediante Eles Reconheço Que hoje Não teria estrutura Para suportar Esses castigos físicos Imagina Uma coisa A gente fala Aqui Outra coisa Na hora H Tu suportar Aquilo ali E não negar Isso É uma vida É uma vida Muito É uma vida Com Jesus muito presente Exatamente E Aí As pessoas Eram vestidas Com aquelas pedras De animais E os cachorros Viam ali devorar Os leões Eram liberados Leões famintos Imagina Leões famintos Que vinham Devorar os cristãos Naquela arena E aqui Era um show Para aquelas pessoas Imagina Irmãos As pessoas Observando Aquilo ali Os crentes Observando aquilo ali Mas mesmo assim Não negavam a sua fé Não abriam mão Do evangelho Continuavam dizendo Indo até a morte Irmão Até a morte Até a morte Literalmente Até a morte E não negando a Cristo Não negando a sua fé Testemunhando Que Cristo vive Irmãos Imagina A intensidade Do Espírito Santo Na vida De uma pessoa De ela De ela estar sendo queimada Irmão Israel Ela estar sendo queimada E estar louvando ao Senhor Imagina Se a gente for ver o livro Dos heróis da fé A gente vai ver isso aí Muitos Homens de Deus Ali nos heróis da fé No livro também Heróis da fé Isso Imagina Tu estar sendo morto ali E estar louvando ao Senhor Irmãos Isso é loucura Naquela hora ali Para aquelas pessoas Que estavam matando Que estavam Observando Aquela cena Diz Meu Deus Como é que Alguém pode E não crer Numa pessoa Que está ali Uma vida diferente Falando algo diferente Santidade Comunhão com Deus E diante da morte Continuar louvando Continuar louvando a Deus Está morrendo E está louvando a Deus Porque sabe Que está sofrendo Por Cristo Está sofrendo Por Cristo Isso é extraordinário E a Bíblia continua dizendo Era peregrinos Vestidos de pernas De ovelhas Imagina Largar toda A tua família Largar todos Os teus bens Que tu construiu Pegar teus filhos Como numa guerra E ir embora Da tua cidade Do teu país Porque está sendo perseguido Eram peregrinos Diz a Bíblia Vestidos de peles De ovelhas E de cabras Necessitados Imagina Tu ser necessitado Uma coisa Tu ter o alimento Uma coisa Tu ter todo dia No teu conforto Da tua casa Ter tudo A tua disposição Ir para um lado Ir para o outro Precisar de alguma coisa Tu vai Pega um ônibus Vai para um Se não tem Se não tem Uma estrutura financeira Para ter um carro Tem o ônibus Enfim Tem muitas coisas hoje Totalmente diferentes Mas a Bíblia diz Que eram necessitados Pessoas necessitadas Muitos passavam fome Mas estavam ali com Cristo Afligidos Imagina O psicológico da pessoa Vendo ali O amigo dela Que estava ali Próximo dela Falando de Cristo Cultuando ali com ela Foi morto Foi encerrado ao meio Foi crucificado Foi morto a fio de espada Imagina A aflição que é Na alma de uma pessoa Isso Afligidos Maltratados Maltratados As pessoas olhavam É como Jesus A raiz de uma terra seca Desprezível Ninguém dá nada Por Jesus Vai procurar Jesus Quando é a última opção Procura tudo Vai curtir a vida Faz o que quer E depois O último lugar Jesus A raiz de uma terra seca As pessoas olhavam Para o corpo de Cristo A igreja E desprezavam A igreja Desprezavam Maltratavam a igreja É como o racismo Por exemplo Era pior do que o racismo Hoje A pessoa Faz alguma coisa Ali contra uma pessoa A pessoa fica ali Aflita Mas imagina Tu ser maltratado Por ser um crente Por causa da tua fé Porque acreditar Que Jesus veio Ressuscitou dentre os mortos E vai te salvar Que Jesus é Deus E a Bíblia nos mostra Versículo 38 Homens dos quais O mundo não era digno Errantes pelo desertos Pelos montes Pelas covas Pelos antros da terra Quantas vezes Irmãos Culto Debaixo da terra Fazia um buraco Debaixo da caverna Estavam lá Cultuando a Deus Glorificando a Deus E não tinham todo um amparo Inclusive hoje Em muitos lugares Tem pessoas Que estão fazendo cultos Debaixo Lá na caverna Debaixo da terra Que nem aquilo Que a gente estava Comentando antes Tem até Acho que um filme Sobre isso Era na época Do Japão feudal Eles tinham que Atravessar Às vezes Dois dias Andando Mata dentro Pra lá Depois de dois dias Encontrar uma igrejinha Assim subterrânea Imagina Com pedaços Não era Quilômetros Eles iam quilômetros Eles tinham três bíblias aqui Lá eles tinham uma igreja Com partes da Bíblia Com partes da Bíblia Pra todo mundo Imagina Meu Deus do céu É de É de a gente Parar pra analisar E ver que a gente tem Muito privilégio Muito privilégio Da parte de Deus A gente tem muito privilégio Da parte de Deus Andar quilômetros Pra ter parte da Bíblia E eles eram errantes Pelo deserto Pelos montes Pelas covas Pelos antros da terra Irmãos No continente No continente africano A gente teve Relatos agora Que deram Trinta dias Olha só Deram trinta dias Pra construir a igreja Se não construísse Em trinta dias A igreja Não teria Igreja nenhuma ali E a igreja E a nossa Através da Heróis da Fé Tiveram que Ajudar financeiramente Em oração E pela misericórdia de Deus Os irmãos conseguiram Construir a igreja Em trinta dias Mas se não conseguisse Construir em trinta dias Eles não teriam A igreja ali E se tu for ver a igreja Se os irmãos Foram no site Da Heróis da Fé Ou procurar No Telegram Sobre Heróis da Fé Os irmãos vão ver ali As fotos Que antes a igreja Era num lugar Fechado Se não me engano Se era com lona Ou se era com palha Alguma coisa Pequena E os irmãos ali Adorando a Deus Agora está uma baita Igreja bonita Mas deram trinta dias Se eles não conseguissem Construir a igreja Em trinta dias Não teria igreja ali E são vários outros Relatos assim Muito mais profundos Inclusive muita gente Está morrendo até o dia de hoje A igreja A igreja era um quiosque A igreja era um quiosque O senhor Humberto mostrou No último Te ver Nas missões Eram tipo Quatro estacas Assim E o que eles tinham Para pôr em cima Para fazer estalhado E a igreja era isso Para eles Imagina em trinta dias Construir uma igreja É muito bonita A igreja deles Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso E a Bíblia fala ali Ora Todos estes que obtiveram Um bom testemunho Todos estes Todos Todos Que tiveram Que obtiveram Um bom testemunho Por sua fé Não obtiveram Contudo A concretização Da promessa Veja irmãos Embora eles Embora eles Todos eles obtiveram Eles obtiveram Um bom testemunho Para nós hoje Eles são um baita Testemunho para nós Mas a Bíblia Está nos mostrando aqui Por sua fé Não obtiveram Contudo A concretização Da promessa Vírgula Por haver Deus Provido Coisa superior A nosso respeito Para que eles Sem nós Não fossem Aperfeiçoados Olha isso irmãos Viu? O privilégio Que nós temos hoje E aquilo que eles passaram Antigamente De uma forma cruel Quero ler alguns comentários Chegaram Nós já estamos Chegando no final Da programação Infelizmente Prometemos Que nós vamos Orar Para os irmãos Que fizeram ali Sobre de oração Mão Getúlio Almeida Chegou ali Está dando aleluia Mãe Camille Camille Melos Neves Está glorificando a Deus Também está conosco Aparecida Está glorificando a Deus Camila da Silva Está glorificando a Deus Também Mão Daniel Barros Está nos cumprimentando Com a paz do Senhor Roberto César Alves Da Conceição Está glorificando a Deus Acredito A tua mãe A mamãe do Israel A mamãe do Israel Está aqui conosco também O encargo dizendo O hino Que tem um hino Que fala sobre isso É um exemplo para mim Verdadeira lição Daniel Brito A paz do Senhor Jesus Meus irmãos Uma benção Esta programação Lendo o testemunho Do irmão E um Vimos que estamos Longe de ser Um verdadeiro cristão Novo Hamburgo Irmão Daniel Nós falamos aqui No início Sobre o homem do céu O irmão João Ribeiro Falou ali Que o irmão Bernardo Já leu E também Citou ali Hebreus 12 4 Ainda não resististe Até o sangue Combatendo contra O pecado Solici Está glorificando a Jesus Dizendo o meu Salvador Mão João Ribeiro Está dizendo Miseráveis somos Quando dizemos Que os sofrimentos Da igreja contemporânea São piores Do que os Da igreja primitiva Clóvis Almeida Está nos saudando Peace of the Lord Paz do Senhor Está na escuta Mão Clóvis Almeida Mão José Costa Estou falando ali O martírio Para os homens Era um espetáculo Mas para Deus Um sacrifício vivo Glória Em nome de Jesus Também O irmão Marlene Está dizendo ali Uma programação Que nos traz Um despertamento Uma reflexão profunda De como está Nossa fé em Jesus Vani Silveira Paz Oração e União Saudando aqui Na zona leste De Porto Alegre Na escuta O irmão Rogério Moraes Está glorificando a Deus E a irmã O Vani Silveira Está pedindo oração Então Para a sua família Então Chegamos Mais no final De uma programação Que não sejamos Irmãos negligentes E que viemos E que viemos Meditar neste tema Todos os dias Nossas vidas Todos os dias Mártires Até que ponto Até que ponto Alguém iria por uma mentira Foram cerrados Ao meio Foram apedrejados Foram transpassados Com lança Foram Morreram A fio de espada Foram Feitos como fogueira São tantas coisas Que nossos irmãos Sofreram Para que hoje Nós pudéssemos Ter essa liberdade E glória a Deus Por isso Que nós temos Essa liberdade E obtiveram Um grande testemunho E com certeza Foi um sacrifício vivo Diante de Deus Espetáculo Para aquelas pessoas Que estavam ali Mas glória a Deus Por tudo Que a gente tem A gente tem Tem hoje Exatamente Exatamente Se os irmãos Quiserem a parte 2 No próximo programa No mês que vem Não sei De acordo com Nossos irmãos Que fazem escala Podem falar Nós podemos Continuar com esse tema Porque é muito profundo É muito complexo Mas a gente passa Muito tempo Falando sobre eles De tu realmente entender O que é aquele problema Isso Foi muita coisa Considerações finosas Mão Israel Bom Eu gostaria de ler Um trecho Ah bom Tudo bem Então pode ler Pode ler Então Pequeno trecho Do livro Os mártires A perseguição Se fez geral É impossível Determinar O número De mártires Nem enumerar As várias formas De martírios É impossível Checotes Espadas Adagas Cruzes Venenos E fome Se empregaram Nos diversos lugares Para dar morte Aos cristãos Se esgotou A imaginação No esforço De inventar Tortura Contra pessoas Que não tinham Cometido crime algum Senão Que pensavam De modo distinto Dos seguidores Da superstição Glória a Deus Palavras finais Irmão Bernardo Exatamente Glória a Deus Então Nós vamos estar orando Glorificando a Deus Por todos Esses feitos Que nós vemos E se Deus permitir Se os irmãos Colocarem no chat Nós podemos fazer A parte 2 Continuar com esse tema Continuar Falando a respeito Dos mártires Nos aprofundando Com mais detalhes A respeito Desse tema Que é muito complexo E já temos Já estamos no limite Vamos orar então Juntos Senhor Deus Obrigado por tudo Que o Senhor Tem nos dado Nesta oportunidade Neste programa Da superintendência Da juventude Senhor Estamos gratos Por tudo Que o Senhor tem feito Em nossas vidas Obrigado Senhor Meu Deus Por nossos irmãos Que sofreram Que padeceram Senhor Homens Senhor Que o mundo Não era digno Senhor Homens Do quais os homens O mundo Não era digno Senhor Deus Que foram Cerrados ao meio Foram mortos A fio de espada Transpassados Com lances Senhor Deus Foram mortos Senhor Deus Queimados Mortos por leões Deus Nós estamos aqui Pai Te agradecendo Por tudo O que o Senhor Tem feito Em nossas vidas Através Dos testemunhos Senhor Deus Que tiveram Os nossos irmãos Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a todos Se Deus permitir Até uma próxima programação Geração Aleita O nosso lema é Deus aprende Cheiração Aleita O nosso lema é Deus aprende